Eu vou começar falando com os solteiros, porque eles ainda podem evitar o erro que você não conseguiu. Tanto é que essa pessoa está do seu lado. Não é o que a senhora queria, mas o que deu para arrumar foi isso, é ou não é? Então, o senhor idealizava essa mulher? É lógico que não. Não era isso que o senhor via para o seu futuro. Pois é, o senhor não controla ele. Se o senhor controlasse, não estaria nessa situação. Então, vamos lá brincar um pouco com escolha. Primeira coisa que você tem que entender, que a família começa, ou o novo núcleo familiar, começa no casamento. E o casamento começa numa escolha. Se você escolher bem, pode se dar bem. Se você escolher mal, você pode se dar mal. Então, se você usar bons critérios para escolher, tudo pode ficar mais brando para você. Como é que eu escolho? Bom, primeiro você tem que entender. O que é casamento? Casamento é uma sociedade. E toda sociedade exige prestação de conta. Você é solteiro, não precisa dizer onde vai, que hora chega, quanto custou, se ganhou ou se comprou. Casa. Às vezes eu chego em casa com alguma coisa, minha mulher fala, de onde veio isso? Aí eu falo, eu ganhei, de quem? Não, lá na igreja que fui, não quero saber quem é. Aí eu encosto na parede, abro as pernas. Ele falou, você é da polícia? Não é possível, você está investigando demais. Então, escolher bem, escolher bem. Como é que se escolhe? Primeiro, fuja dessa visão do casamento, de que eu vou casar para ser feliz. Ok? Você quer ser feliz? É isso? Então, você vai ter um encontro com Deus. Deus te faz feliz, te fortalece, te anima e diz, agora casa. Agora, se você quiser casar para ser feliz, vai desgraçar a sua vida. Porque você tem que casar para ser muito feliz, porque o casamento costuma roubar um pouco da felicidade que você tem. Desanimei você, né? Pois é, por isso que eu estou falando com os solteiros primeiro. Porque o casado não pode mais, já era. Algumas pessoas querem fugir da responsabilidade do casamento, dizendo que eu gostaria que Deus preparasse uma pessoa para mim. Pois é, isso também não anda acontecendo mais não. Deus arrumou mulher para um homem e deu ruim. O Adão falou, ó, a mulher costuma me deu. Depois desse dia, acho que Deus falou, agora eu não arrumo mais mulher para homem nenhum. Eu vou fazer um montão e é self-service. Ó, na verdade. Cada um pega o seu e escolhe ver se gosta. E pronto. É assim que funciona. É assim que funciona. E aí E assim que funciona. Obrigado.